Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor meu Deus, neste momento, humildemente te peço que me guies por caminhos retos e seguros. Em meio às adversidades e desafios que surgem, Encontro refúgio em tua presença, pois estás ao meu lado, protegendo-me e orientando-me em minha jornada. Que a tua bondade e misericórdia se derramem sobre minha vida, acompanhando-me todos.